Olá pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal. Então se você é a primeira vez aqui no nosso canal, no canal da Agnes Natoterapias, se inscreve no canal, aciona o sininho pra ficar por dentro de todas as nossas novidades. Todo mundo aí curta o vídeo, compartilhe, comenta falando o que você achou, tá bom? E bora lá, vamos à vinheta, que a gente volta já já com o nosso assunto, que seria as diferenças, as diferenças das mesas que eu uso. Eu vou apontar pra vocês quais as diferenças entre as mesas, porque tem gente que fica em dúvida qual que é a melhor estudar, qual que não é a melhor, tem muita gente que pergunta isso, e eu vou mostrar aqui, elas vão passar aqui em cima, e vocês vão ver qual que é a diferença. Então pessoas, atualmente de mesa radiônica eu estou usando a mesa azul e a mesa rosa, tá passando aí a fotinho delas duas aí, né, entrelaçadinhas pra vocês verem. Agora eu vou começar a explicar. A primeira mesa, uma mesa que eu já uso bastante tempo, nos últimos tempos eu tenho usado muito ela, tô fazendo muitos vídeos, principalmente nos vídeos, nos últimos vídeos de mesa coletiva, eu tô usando a mesa azul. Essa mesa azul, tá passando por aqui, essa mesa azul é uma mesa eu acho que eu já falei antes dela, pra vocês, contando pra vocês, é uma mesa do Mano, do Manoel Matos, na minha série Mitos e Verdades, eu vou deixar na descrição o link da playlist, pra vocês, quem quiser dar uma maratonadinha e ficar por dentro de mesa de mesa radiônica, eu falo um pouco delas, né. Essa mesa azul, ela é uma mesa de criação do Manoel Matos, é uma das primeiras mesas que o Mano criou e ele é um dos criadores, né, aqui no Brasil, ele é um dos criadores do sistema de mesa radiônica. Então foi ele que inaugurou esse sistema de mesa radiônica. Então eu gosto muito dessa mesa azul, é uma mesa simples, com poucas, com poucas ferramentas, né, é bastante complexo, porque o aprendizado de mesa radiônica é bastante complexo, tem muitos detalhes, né, a gente precisa de estar por dentro de muitos detalhes, mas é uma mesa muito eficiente, né, foi uma mesa que ele criou aí por volta dos anos 70, no final dos anos 70, anos 80, por aí, acredito, mas é uma mesa bastante eficiente. Gente, eu costumo dizer que quanto mais mantrada, quanto mais trabalhada aquela mesa, melhor são os resultados para as pessoas, para quem vai receber, né, aquele tipo de tratamento com aquela mesa. Então essa mesa azul é uma mesa, né, que é uma mesa consagrada da Arcanjo Miguel, é uma mesa que faz toda uma diferença, ela tem todo um resultado muito interessante, tá, mas ela não permite muitos recursos, são só os recursos que tem ali na mesa mesmo, que é o código 21, que é o código 21, a timoterapia, os mestres ascensionados até os 12 raios, o salto quântico, esse tipo de ferramentas ela tem, né, mas eu falo que é uma mesa básica. Depois a gente vai para a mesa rosa, que está passando por aí, é uma mesa rosa que foi inspirada nesse sistema, vocês podem ver que traz bastante coisa, bastante semelhante dessa mesa azul do Manoel Matos, né, é uma mesa que foi inspirada nesse sistema do Manoel Matos, do Mano, e eu considero mesa radiônica quântica, tá, alguns operadores dizem que tem uma diferença de sistema, sistema, bababá, eu não considero diferença de sistema, diferença de sistema entre mesas, para mim, por exemplo, se fosse uma cósmica estelar, estelar, né, que tem uma outra forma de trabalho, que fosse, por exemplo, uma mesa quântica, estelar, uma multidimensional, né, desculpe o nariz aqui, das renites, uma acturiana, por exemplo, isso sim, eu chamo de outro sistema, que tem outro sistema mesmo, né, essa mesa rosa, ela trouxe bastante inovação perto da mesa azul, ela tem essa barra de ferramentas dela, que permite todas as ferramentas em um lugar só, é, ela tem ancorada nela mais de 12 raios, né, você, permite você trabalhar com 49 raios, permite ancoramento de ferramentas, ou seja, eu posso colocar outras técnicas que eu trabalho, como barra de axis, como reiki, como banhos de ervas, ferramentas, astrologia, tarô, enfim, eu posso colocar as ferramentas que eu trabalho, as técnicas que eu trabalho no dia a dia, era uma terapia, né, ela já vem com florais, ela traz sistemas de florais, os vibracionais, né, a forma de trabalho é praticamente a mesma, mas ela tem essa inovação dos ancoramentos. Isso traz algum demérito pra mesa azul? Não, de forma nenhuma, tanto que, é, pra trabalhar pro meu cliente, eu pendulo pra ver qual que é a melhor mesa, como eu tenho duas mesas, né, eu faço isso, eu dou uma pendulada, ou eu entulo qual das duas mesas é melhor pra aquele meu cliente, tá, não tem uma melhor que a outra, tem aquela que é adequada pra pessoa, pra aquele assunto, pra aquele caso da pessoa. É isso aí. Sendo mesa radiônica, né, tanto a azul como a rosa, ambas pedem retorno, porque na mesa radiônica, já falei, por ela estar numa dimensão diferente, vocês vão encontrar aí, nos vídeos que eu fiz, sobre os mitos e verdades da mesa, por ela estar numa dimensão diferente, elas não tiram tudo de uma vez, elas vão pedir retornos, pra que as coisas sejam tiradas aos poucos, e não de uma vez. Então, tanto uma, como a outra, vai pedir retorno, tá bom? Então, é isso, pessoal, sobre as mesas radiônicas que eu trabalho, essas são as mesas radiônicas que eu trabalho, as diferenças são essas. Qual que é a melhor pra se fazer curso? Não sei, né, a azul é mais simples, às vezes é interessante você começar pela azul, eu fiz o caminho inverso, eu comecei pela rosa e depois eu parti pra azul, tá? Mas, você pode começar pela azul, que é mais simples de trabalhar, e depois, né, porque a, como a mesa rosa transancoramentos, essas coisas todas, depois você passar pra uma mesa rosa. Tá certo, então? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por estarem até aqui, uma ótima semana pra vocês, e até o nosso próximo vídeo.